Já tive bons e maus momentos, já passei por solavancos e por ventos fortes, mas fui criado pelo meu pai na infância para ir para a guerra, na minha profissão já vi coisas indescritíveis e inimagináveis, isso tudo moldou o meu caráter, agora estou aqui, como podem ver, preparado para as adversidades, desafiando as redes da física, mas a mensagem que quero levar para todos vocês é de que nunca desanime, virão ventanias, mas depois virão as calmarias e você será vitorioso. Feliz 2020 a todos vocês, meus amigos e conterrâneos. Já tive bons e maus momentos, já passei por solavancos e por ventos fortes, mas fui criado pelo meu pai na infância para ir para a guerra, na minha profissão já vi coisas mais indescritíveis e inimagináveis, isso tudo moldou o meu caráter, agora estou aqui, como podem ver, preparado para as adversidades, desafiando as redes da física, mas a mensagem que quero levar para todos vocês é de que nunca desanime, virão ventanias.